Olá! Oi gente, hoje eu queria fazer mais um vídeo presencial aqui, tá? O José, mais uma vez, ele, num brilhante vídeo dele, ele me deu uma ideia genial. Ele, ontem, ele falou sobre um assunto interessante, eu vou deixar aqui o card, sabe? Tá bom? É aqui ou aqui? Eu nunca lembro, né? Onde é que fica? Mas eu vou deixar o card do José aqui, pra vocês verem o vídeo dele, tá? E eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu há muitos anos atrás, entre duas pessoas famosas, numa época que não havia internet, que foram Otto Lara Resende e Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, o criador do Teatro Moderno, na Semana de Arte Moderna de 1922, aqui no Brasil, tá? O Nelson Rodrigues inaugurou o Teatro Moderno, com a peça Vestido de Noivo. E o Otto Lara Resende era um amigo do peito dele, era o melhor amigo dele. Cada um escrevia uma coluna no jornal. Agora me falha a memória, o nome dos dois jornais, onde cada um escrevia suas colunas. Só que eles viviam brigando. Um brigava com o outro, um falava mal do outro, outro retrucava, um retrucava. E as pessoas compravam os dois jornais porque adoravam, eles gostavam de ver aquela treta entre os dois. Entendem? Agora vocês peguem o vídeo do José ao que eu tô me referindo aqui e façam uma comparação com essa eterna disputa entre os conspiracionistas e aqueles que combatem a conspiração, tá? Um prova de um lado, faz um teste, o outro vai lá e refuta o teste que o outro fez. Aí o outro joga uma falácia. Aí o outro vai lá, não, você falou uma falácia, você fez alguma coisa que você fez errado. Mas aí o outro, não, mas por causa disso, não, mas por que o que? Faz uma live. Aí junta todo mundo. O que é que eles ganham com isso? Visualização, monetização, tá ok? É só isso que eu queria conversar com vocês hoje. Isso é muito importante vocês saberem. Eu vou deixar também outro card aqui de um vídeo que o próprio José me indicou e eu gostei muito de conhecer, tá? Que eu vou deixar aqui também o card de um rapaz que fala sobre esse assunto também, tá? Ele fala sobre inclusive a falácia do ônus da prova, tá? Ele fala sobre a questão do ônus da prova, tanto na justiça como na ciência, como na filosofia. Então vale muito a pena acompanhar o canal desse rapaz, tá? Que ele já tem bastantes inscritos, mas ele é muito eloquente. Perdão, ele é muito eloquente. Ô caramba, faço que não sai. Ele é muito eloquente no que ele fala. Então é um vídeo rapidinho, eu só queria falar isso pra vocês. Cuidado quando vocês assinarem o canal das pessoas. Cuidado pra não recair no caso do Otto Lara Rezende com Nelson Rodrigues, tá? Os dois eram amigos e os dois vendiam bastante jornal brigando de mentirinha entre colunas, numa época que não existia internet ainda. E nem o Nelson Rodrigues era conspiracionista, era terraplanista ou Nibiruta ou seja lá o que for, tá bom? Nem o Otto Lara Rezende também era. Tá? Então era só esse o recado que eu queria deixar pra vocês. Muito cuidado, acompanhem, podem ver os vídeos, não tem problema nenhum, vão lá, assistam o vídeo. Mas antes de assinar, antes de contribuir com o vídeo, entrar no Patreon, fazer essa contribuição, pensem um pouquinho antes, porque vocês podem estar entrando em um jogo desses. De repente os dois lados são amigos e até combinaram isso, quem sabe? Eu não tô acusando ninguém, eu não tô citando canal nenhum, eu apenas estou dizendo que isso pode estar acontecendo, eu não tenho como provar isso, tá? Será que eu tô afirmando, o ônus da prova é meu, né? Eu não tenho como provar, é evidência anedótica, mas é uma possibilidade. Então cuidado, muito cuidado quando vocês forem apoiar um canal, por causa de uma coisa que os dois mesmo são amigos, se abraçam, tomam cerveja juntos, mas na mídia se debatem, se degladiam e ganham seguidores e monetizam. Tá legal? Então era isso que eu queria falar com vocês, um abraço e até o próximo vídeo.